E essa é a primeira vez que a Freeway Capas de Sofá está entrando no Shop Tour. Eles são fabricantes, vendem no atacado, vendem no varejo. No atacado tem preço e prazo especial? Especial para o nosso atacadista. Tem, Marco. E olha, é um diferencial. Porque você chega aqui na loja, as capas para sofá, para dois, três lugares, é o mesmo preço. Pode ser assim, na cor lisa se você quiser, pode ser estampado, tudo o mesmo preço, não tem diferença. Aí você escolhe. Com que tecido vocês trabalham, Marco? Nós trabalhamos com o percal, inclusive com as estampas importadas. Isso com uma variedade grande, entre o liso, estampado, geométrico e floral. E como eu te falei, qualquer um que você escolher, o mesmo preço. E as capas, elas moldam qualquer tipo de sofá? Sim, são tamanhos padrões, adaptáveis a qualquer modelo para o seu sofá. Braço gordo, braço magro? Alto, baixo. Alto, baixo. Inclusive aqui nós colocamos pra você dois sofás com braços diferentes. E colocamos também o liso e colocamos um modelo de estampado pra você ter uma ideia. O conjunto de sofá dois e três lugares pra capa, né? Pra capa de sofá. Eles estão fazendo por duas parcelas de 50 reais, é isso? Exato. Preço de varejo, pra você realmente vir e aproveitar. Ainda tem gift, tem presente aqui, ó. Você comprando um conjunto de capa de sofá, você leva duas almofadas que você vai escolher à vontade. Fica a seu critério. Ou da mesma estampa, ou liso, do jeito que você quiser. Eles são fabricantes e por isso eles podem oferecer essa facilidade pra que você compre aí o presente da sua mãe. O presente original, diferente, né? Pra que ela possa conservar o conjunto de sofá. Tá aí, free capas, não é? Com bastante produto legal pra você aproveitar. A promoção é até domingo, dia 11, de segunda a sexta, das 8h30 até as 5h da tarde. No sábado, das 9h até as 4h. No domingo, das 9h até as 4h da tarde. Rua Coronel Mursa, 146 no Brás, que fica a 100 metros da estação Brás do metrô. E o telefone é 277-1357. E tem em Santos também, eles atendem na Baixada Santista no 013... 467-2928. Freeway Capas de Sofá, vem que você vai gostar.